Faz muito tempo que começou a live? Uma hora! Já já vamos jogar World of Tank, hein? Pum, 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 ae, pô! Teste, teste. Chegou o maluco, na desumilda, vou guardar aqui, é isso, um pedaço de papel, eu tô te falando o que, qualquer coisinha faz o cara cair no chão, ó, a paciceira derruba os caras, imagina um pedacinho de papel. Caraca, um pedaço de papel sujo com óleo ainda é sacanagem, aí botou pra burlar o sistema, botou pra burlar o sistema. Hum, vai pra Nárnia, já já, ó, parabéns. Aí ó, 14 dias em casa, mais o dinheiro do busão. Mas o que que ele tentou fazer, mano? Ele tava parecendo, tá... Ó, pelo menos não bateu em ninguém, não causou prejuízo pra ninguém, causou pra si só. Ele estava muito rápido, eu não consegui frear, colidindo em um dos veículos. Ah, ainda bateu! Que merda, hein? E aí, meu brother? E aí, relâmpago Marquinho? Humilde, hein? Humilde, hein? Nosso amigo aí, o Eugênio tá, infelizmente, no hospital. O Eugênio tá no hospital. É o ar livre e o asfalto. O banco da igreja do motoqueiro, é o assento da sua moto. O que faz a conexão com Jesus Cristo Nosso Senhor, é o bolulu. O nomor, o nomor, o nomor... E a união entre os motoqueiros. O rachu do Jeff. E agora tá indo pra Intermaris Uma aguinha de coco lá Ó lá Eu ouvi um amém É o amém Aí ó Não rizou direito Deus coniu Vai botar a culpa no carro Fala o bololo Para, ajuda Não, deixa eu ajudar Caramba Chama um olhado Chama um olhado O shopping Cidade Gerdi É um dos mais chiques aqui de São Paulo É Aqui a salida tá sendo recapeada Não tem nem pintura ainda do asfalto novo Isso que eu não entendo Eles fazem um asfalto novo Mas demoram uma eternidade pra pintar Mas tipo Várias semanas Até meses Pra pintar É porque eu tô esperando um asfalto secar Não, aí você meteu louco, né mano? Tá louco, cara Tá que pariu Tu pega, corta e ainda joga na frente do cara Tu quer ter razão? Ele freou Se ele tivesse continuado Ele tinha passado Mas ele freou, cara Que maluco doido, véi Tá que pariu Alguém reescorregou o praio Valeu, neném Tá quase nascendo Valeu, neném Fecha o cocô Pariu Ah Boa Nossa senhora Motoca se prontificou A cá com qualquer dano Ao veículo Mas o motorista disse Que não havia necessidade Pouzinho humilde, né? Isso que dá Ficar cortando Mas tudo bem Ah, e pelo menos foi sensato Bora ver os estragos Ah, só deu um Um sambinho só Cortou a placa Seu corte de placa O paralama deu uma zoada O protetor do escapamento O moto foi feita pra cair, né mano? O escapamento Isso aqui É impossível no mundo existir uma moto que nunca caiu É caríssimo Putz Carenagem lateral Carenagem inferior aqui Acho que não fez nada Mas essa aqui fez Aqui Essa aqui também Essa Não, você arranhou A personalidade O nome disso O manete O pezinho do guidão Retrovisor nem vou contar A primeira vista É isso que estragou Ah, tá andando, pô Personalidade O nome disso Eu tô aqui com o projeto A gente vai fazer Ação que é de parceira Ai Ei Ah Deixa eu ver de novo Analisando Eu tô aqui com o projeto Uma moto foi E pegou O ciclista é doido também O ciclista é doido Doido, 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 doido Vai ter aquele encavalamento O famoso encavalamento de motoqueiros Vai encavalar, hein Vai encavalar, hein Aê, parabéns Aí depois perdeu a cabeça Por que não freio? Por que? Por que? Por que não freio? Por que, olha só Não, dá pra passar Porque ele acha que é água Ele acha que é o Bruce Lee I'm lucky water I'm lucky water Ah, não fode, porra Alguém reescorregou Valeu, valeu, Gabriel Boa noite, Nebo TMJ Tamo junto, tamo junto Ó Aí parou Três motoqueiros Parou Ei, ei, ei Aí o que que acontece A culpa acaba sendo Dos diques O cara estava parado O caminhão estava parado Tentando mudar de faixa Aí juntou As motoqueiras Aí, ó Fudeu, fudeu, fudeu Não, machuquei, não Tá aqui, pá Tem um dia de pá Né, sua Cara, que o motorista Vai embora Se duvidar Tu arranhou o caminhão Do cara, porra Bololô que acha Que tem a velocidade Da luz Bololô que não sabe Fazer curva Bololô Que é do agronegócio Bololô é agro Bololô é tech Ele tá filmando Ele tá bem, viu Graças a Deus Ele tá filmando, né Ele tá filmando, né Manda alguém ir na frente Tinha que ela ir ligar Colocar no golinho Ele tá filmando Ele tá filmando É complicado, né Só relou, mano Só relou Mesmo se tivesse dado seta Meu parceirão Ele podia tá com a seta Ligada lá de trás Não ia adiantar porra nenhuma O cara tá parapilégico Ali no chão Mano A moto, velho O lance é a moto, gente A moto Se liga Bão Olha a pecinha da moto aqui, ó Eu acho que é a calota do carro Nós vamos brincar falando que é da moto Só relou, mano O cara tá parapilégico no chão Nem sabe se vai voltar a andar de moto Ó, minha moto aí, mané Como é que tá minha moto? O cara não tá zero preocupado com ele Só relou Só relou? Não tá me dando seta não, mano Só relou Como é que tá minha moto aí? Como é que tá minha moto aí? Porta Tá tranquilo, parceiro Ó lá, o tênis saindo Ó lá, o tênis saindo Você tem que dar certo Eu vou virar a porra da rua, irmão Você sabe disso, velho Fez legislação, não, velho? A vez que eu falo a mão soca, mano Eu olhei Você não sei Nós vamos cagar Eu fiz que ser estragado, irmão Eu vou parir a porra da rua, irmão Alguém escorregou? Alguém escorregou? Alvão Luiz Terceiro mês Sou muito fã do seu trabalho há muito tempo Parabéns por tudo que você tem conquistado, mano Você é incrível Muito obrigado por várias vezes que picona mal de tanto rir com você menor que três Obrigado Três meses, irmão Continua aí, humilde Vou aí, irmão Aqui Vou entrar, irmão Vou cagar, ué A questão não é essa, mano A questão é a seguinte Se você entra sem dar certo Se você olhar no retrovisor O cara cai Bate a cabeça aqui Morre E aí, mano? E aí que é consequência do trânsito, mano E aí? Eu ia falar a mesma coisa Ué Você quer que eu faça o quê? Ressuscite ele? Quer que Tá usando um capacete Não tá? Menos, não Mas você quer o quê? Que eu ressuscite ele? Tá achando o quê? Que eu sou profeta? Bate a cabeça aqui, morre E aí, mano? Eu mando essa, ué Você quer o quê? Que eu ressuscite ele, porra? E aí que é consequência do trânsito, mano Eu também sou muito aquele, irmão Por falta de olhar no retrovisor Ou dar um acerto Uma vida, velho Eu sofri um acidente assim Por causa de bobeira O povo morre Então olhar o retrovisor Sinalizar, entendeu? Se ele não te pagar Tá filmado aqui Na sua vez Eu trabalho no trânsito, irmão Vamos lá com ele Resolve com ele, hein Hoje eu vou testar a porta da minha... A... 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 Mano, eu não posso ver, mano Eu quero que a gente venha Eu vou puxar a certeza Pra disso Nessas lives Do Ectrace, mano É certeza absoluta, mano Vamos jogar já logo O OVT O que que tem lá? Doa no topo, mano Você vai lá no topo? Porra, é desmildi, hein? Minutos depois Tá chegando lá Ih, rapaz Isso daí tá parecendo Aquelas emboscadas Que tem em anime Tá ligado? Aquelas emboscadas em anime O Zé Luga perdeu o caminhão dele assim Ali já Tá derrapou Ih, chegou a touro Fudeu Não freia Touro, não freia, filho Ih Derrapou Mano Se eu vejo a touro assim Se ela começa a frear de lá Ela vai bater Não freia, gente Cai, pô Olha Desmilde Ele disse que o desnível da pista teria empurrado Ele ainda mais pra contra Tô bem, mano Desculpa aí, mano Eu tava vindo Eu tava vindo na contramão Não Eu tava vindo na contramão Porque tem muito braço, tá ligado? Nossa, mano Nossa O maluco tá com o maior charutão Olha o maluco fumando um charuto Dirigindo a touro O maluco tá com o maior charuto Se eu fosse pra ali Se eu fosse pra ali Eu ia até o carro ali Olha o outro carro tentando sair ali Não, não Tô de boa Tô de boa Olha o outro carro ali Desesperado ali Se eu fosse pra ali Eu ia Até o carro ali Olha Olha Vai, quer Mas tá legal mesmo Não, não Tô de boa Tô de boa Confia, confia, confia Ih, mané Carro alegórico Parabéns É isso aí, pô Que a gente quer ver Sinal vermelho Passou direto Sem Tá com placa a mais Ó Prejuízo pros outros Ai, pô Homem Parabéns Parabéns Ele tá ocupado O cara que jogou na frente Não, ele tá passando Sinal vermelho Ele é passando Sinal, pô O cara que jogou na frente Por quê? Mais impressionante É que eles não feriram gravemente Lógico Bololô Bololô tem Bololô tem sete vidas O garupa cobra a placa Já demonstrando a intenção de furar o semáforo Se furiu, se furiu Problema é seu Ai, arrancou Foi um pedaço do carro Ai, pê não Dá nada não, pô Bololô tá inseguro Confia Valeu pelo pai meu, mano Salve Jeff, mais um mês Emmanuel Delsen Obrigado Chama Chama Chama